Vem o Marcos Antônio, levantamento feito, não, preferiu o toque curto, Bruno Souza Bruno Souza faz o levantamento, a bola viaja, ele tom de cabeça GOOOOOOOL Na direita, Levi, um segundo domínio, deu mais atrás, voltando, levantamento na área, Valderrama GOOOOOOOL Velocidade na grande área, fez a batida, sobrou mais atrás pro Alain Pedro, pediu é pênalti Caminha Marcos Antônio, passa os curtos, vai para a batida, cobrança GOOOOOOOL